sentido que dá xalão caveiras brasil vamos para mais um vídeo com muita contundência como é nosso perfil e claro lembrando que você tem que chegar vivo em casa e vai é a primeira coisa nunca nunca fica em condição de submissão deixar os braços para cá é usar esquema tá se já teve uma postura aqui eu vou pegar meu braço eu vou esfriar mais o braço nunca ele pode estar aqui ó o braço nunca ele pode estar aqui ó bota e fala faz lá a posição que você vai lá e aqui ó nunca aqui tá como é que eu quero essa posição aqui ó braço chico ó e vem com a perna e acabou e veio para baixo ó a estoluzão só que aqui geralmente quem não sabe se é essa posição não é como geralmente o mulher não vai ter os espelhos né então vou dar uma olhadinha para o outro lado só para tirar a pressão aqui ó ó na perna dele segurei ó se tiver no carro só segurei aqui ó tira meu mundo aí ó volta aqui ó aí não passei a perder guarda entendeu só baixar a mão e já não está mais em posição de submissão entendeu vai de novo ó pegou né aqui é total submissão você vai andar formiguinha ó ó ó ó o formuvinho pra lá pra ver que tem forte na base segurei aqui vou segurar aqui a alia que não sei que tempando né cara tá de vergonha segurei o direito tira meu lado dele ó ele perdeu o concentro pra uma ponto salar esse é o meu tio ó a alia aqui ó ó tem toda a formiguinha ó ó ó ó ó ó ó ó furiguinha e rei joelho tira eu tira que eu E ele vai voltar nessa base. O que eu vou fazer no braço dele? Vou abraçar o braço dele e vou ligar. Do outro. Beleza? De novo. A Fábio pegar na submissão. Pegou submissão, não é? Aqui ele vai tentar bater alguma coisa. Aqui ele está usando muita força. E eu vou ter que ganhar aqui na formiguinha. Virando. Aqui, olha quanto ele está usando lá. Olha o palinho que ele fez no braço. Usei o outro lado. Ele concentrou um lado, primeiro para o outro. Não existe homem forte. Existe técnica eficiente. Peguei aqui. Olha como ele fez aqui um lado. Veio aqui, abraço ele. Abraço ele. Tira o braço dele. Eu espero sempre uma reação dele. Fiz o UBA. Como é que eu vou fazer o UBA? Começando submissão. Concentrou força lá. Segura o meu braço. Com força. Escorreguei para o outro lado. Peguei a força. Peguei o UBA. O braço dela no tatame. Isso. Renato, sai da posição de submissão. Vamos embora. Isso. Boa. Abraça. Gira. UPA. Isso. Ataca. Ataca. Isso. Isso aí. Renato, agora olha só. Fala o que você fez para mim na técnica. Vai. Fala aí para mim. Você. Vai lá. Fala aí para os seus parceiros que não vieram hoje na aula. Rafa pegou na posição de submissão. O que você vai fazer? Formiguinha. Isso. Como é que é a formiguinha? Fora o braço devagarzinho. Isso. Para tirar a concentração aqui. Isso. Estava esse. Segurei. Bora. Isso aí. Fez o UPA, né? UPA. Estou com medo de você. Isso aí. Você consegue pegar a louquinha, galera. Só os ventos. Vamos lá, Renatinho. Então posição de submissão. Isso. Segurou. Espalha um dos braços. Começa a fazer uma força. Força para onde? Você pega com o outro. Isso. Pega embaixo do joelho. Se não tiver pano, se não no pano. Depois pega com o outro braço. Ela vai perder base. Vai se apoiar com os seus dois braços. Você sobe e desce. Prendeu. Faz o UPA. Apoia a cabeça no tatame. Levanta o quadril. Sobe para lá. Ataque. Isso. Muito bom. Boa.